Música Você é o cante, aqui eu me desabo Você fica de canto na batalha E eu canto aqui no palco Eu sou um antarilho Parça na moral, eu sou melhor que tudo Seu tagilho Vem cá no canto, que eu não dou vacilo Senhorita Morelli, eu achei o cirilo Vai! 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 Eu sou um trump, mas hoje eu jogo um cante no muro Não é panco de muro, moleque, vou Pvs Você tá ligado que eu cheguei aqui pra esplanar Logo que eu entrei no palco, olha só onde eu vejo É o pirilo, depois que já faz de comer pão de queijo E aí, e aí, e aí, e aí, ah, 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 ah E aí, 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 aí Falou a tag de trio, esse assunto é marido É que quase 20 anos, tem Maria Joaquina E aí, 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 aí Só que, mano, esse assunto é incomum Melhor sem Maria Joaquina do que não tendo freestyle algum Essa aqui é a barata, mano, perícia é o fim Fala de muro, eu te racho, feito muro de Berlim Falou de cirilo, você é Zé Ruela É que eu vou pegar Maria Joaquina e você vai ficar de vela Pega Maria Joaquina e o cravo, só leva a porta da marensinha Oi, 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 oi Eu não vou ficar de vela Rap é minha paixão Hoje eu te mato, ontário As velas vão no seu caixão Papão, eu vou te matar no fim Agora um serinhado Eu, o Arnaldi Se ferraram fusões Eu te mato e te mando pro mundo das lamentações Mas agora você não tá só isso De novo uma marensinha e eu vou perguntar Já dei nem você Só com mentira você vai ganhar E agora você não tá só isso De novo uma marensinha e eu vou parar E agora você não tá só isso Mas depois você não tá só isso E agora você não tá só isso Não tá só isso Uau, 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 uau Esse assunto de cirilo é um picada Hoje o cirilo tá no reto e a surra é comprada Se sabe na levada Chamou a namorada pra ajudar na decurada Cala a boca, mano Eu juro sem hipocrisia Por que que vocês ficam envolvendo a maresia? Não é mentira Eu juro que aconteceu Na namorada do caldo e maresia Quem pegou fui eu De novo, velho O calarico, o calarico, o calarico O calarico, o calarico, o calarico Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer a votação Pabllo no pão do trio do César Pabllo no pão do trio do Nicolás Alteu César E com a solta 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 Chiu pra nós, chiu pra nós Aí Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô Pô, aí São raps improvisados Muro das lamentações é do muro Dos rejeitados Envolver a referência Mas bate de frente não demonstra a inteligência Não demonstra a inteligência Que se põe, esquece a raresia Mas o César é de suave A sua boca é de uma situação Trabalho que você sabe o que está fazendo A palhada Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Aí, nunca dei ideia nela É você que tá querendo Se pegaria o César Nem mudei Pô, pô Pô, pô 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 Aí, não tem dieta Que que é o Zeita Cê fala da marizinha Seu namorado é o Zeita Uou, 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 uou Mano, ó Quer falar de me ensina? Cê se fudeu Olhando meu freestyle, mano Cê quer ser mais foda que eu? Olha como eu sinto, eu aumento o volume Do meu beijo no Dudu 90 Ficou com ciúme Volando, vando, vando O Zé Se ela não quer ficar comigo Demorou Só uma pergunta, marejinha Quem te perguntou? Vô! 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 vovão, vovão a casa do vovô melhor pedir de esquiva porque se eu tomar bota vai chamar a mina de puta vovô ovo, vovô, 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 vovô. carona bola de soda, vovô, 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 vovô. Não mete o bocadinho na baratina do Traube! Vencerou, 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 vencerou! O X! É você! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Aê! Vão! 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 Chega dessas pularias, Sérgio! Aê! Vai, vai, vai! Demorou! Eu sou batalhador! Sem foco de malícia, rime igual Gabriel Pensador! Aê! Já era! Não, mano, você tá ligado? Não, 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 não! Não, 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 não! Aê! Quer falar do Emicina? Eu sou tua voz! Na rua tá lá e coelhijado! Vocês nos buscam a rua enorme! Vão! 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 Vamos matar ele, mano Quando começa a bate-volta, meus negros altos Quem quer matar é a mão e o quê? Sangue! Bom, 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 bom Quero, bom, quero ver Sangue! Na moral foi minha Ela completou a rima, pode crer Falou a minha palavra e já mandou Muito mais do que você Abre, isso moleque eu vou te dizer Não adianta que eu sigo pesado E o Ivan crescer Não marca pro do look Hoje é dia de causa Vira super saia de marca Vá porra na causa Não conseguiu completar a rima Começou aqui sendo ó Eu não sou Céia de ser meu fã Só que cê é mais alto do que o Mr. Satan E sabe qual que é? Aqui eu sou cruel Eu não sou Goku Mas hoje eu vou matar você por certo Eu sou o Goku Eu sou a minha vida Eu sou o Goku principal Eu vou ter invejoso e competida Eu não sou o Goku principal Mas o Goku principal é o meu fã Então, repara eu vou na sessão Pra acabar com o MC Vacilão Falou de Dragon Boss Eu então vou ser o J-Long Que me vim sentando Nas bolas do Dragão Mas é a fusão Acabo contigo na reação No trap do MC Vacilão Pega as bolas Só pra não te localizar o Dragão Pega as bolas Pega as bolas Só pra não te localizar o Dragão Pega as bolas Espera Enfia no seu forro Eu sou o ovo com o microfone Oooooooow Pode aí, DJ Pode aí, DJ Palmas pra sua batalha, família Palmas pra sua batalha Palmas pra sua batalha Digno é de ser final mano, caralho, vamos fazer a votação certo, grita pra um só, pra quem vocês acharam que foi mais rica no bagulho, então vai Barulho para as rimas do Kalky! Barulho para as rimas do Dudu! Dudu! Dudu, me respondeu essa barra! Dudu, seu melhor! Primeiro que o finalista da frente!